Bom dia, bom dia meus irmãos, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, com o teu coração nesse momento, que é o Pastor Fabiano, com mais uma oração do dia de hoje, com mais uma oração da manhã, com mais um devocional baseado na Palavra de Deus, para abençoar a tua vida. E hoje, meus irmãos, vamos meditar aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34, onde é dito o seguinte, E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Louvado seja Deus. Observe, meus irmãos, Jesus olhando para a multidão. Quando o Senhor olha para a multidão, meus irmãos, Ele nos vê, Ele vê o nosso coração. Ele vê aqueles que estão desgarrados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor, que não têm um orientador, perdidos na vida. Quando o Senhor olha para nós, quando o Senhor olha na multidão, Ele vê as nossas necessidades. E aqui, Marcos 6, 34, nos mostra um vislumbre do coração compassivo de Jesus, ao ver uma grande multidão. Ele foi movido de íntima compaixão e tomou uma decisão. Quando Ele sondou os corações, meus irmãos, Ele viu que aquela multidão precisava de orientação. Então, Ele decidiu ensiná-los, mesmo não tendo tempo para parar, mesmo naquele momento Ele buscando um momento para descansar. Ele continuou a ensinar a multidão, porque a dificuldade, meus irmãos, estava ali diante daquele povo, a aflição. E o Senhor não pôde descansar naquele momento com os discípulos, mas decidiu ensinar a multidão, aquela grande multidão. Então, saiba disso, todas as vezes que Jesus olha para a multidão na Bíblia, Ele vai fazer algo. Em outro momento, Ele cura os enfermos. Em outro momento, Ele multiplica pães e peixes. Mas, nesse momento aqui, antes da multiplicação dos pães e peixes, Ele vai ensinar o povo. Então, meus irmãos, a compaixão de Jesus não era um mero sentimento, mas sim uma profunda preocupação pelo bem-estar dos outros. Você tem se preocupado com o bem-estar dos outros? Ele via as pessoas não apenas como indivíduos, mas como ovelhas perdidas e desamparadas, no seu olhar de amor, sondando-lhe a vida daquele povo. Ele se coloca como pastor e Ele vê ovelhas que estão perdidas e desamparadas. E Ele vai orientá-las, meus irmãos. Note o coração de um verdadeiro pastor. Jesus aqui se compara a esse verdadeiro pastor que cuida e protege as suas ovelhas. Ele viu a multidão como pessoas que precisavam de orientação e de cuidado espiritual. Então, decidiu suprir essa necessidade. É isso que um pastor faz. Identifica a necessidade da igreja e supre ela. Louvado seja Deus. Um pastor de Deus olha para o seu povo, nota a necessidade e trabalha naquele sentido. Aqui, a compaixão de Jesus o levou a ensinar as pessoas a verdade de Deus. Ele compartilhou com elas as boas novas do reino de Deus. E os princípios para viver uma vida feliz, abençoada e significativa. Quantas lições, meus irmãos, nós não tiramos aqui? Marcos 6,34 nos ensina. Primeiro que Deus é um Deus compassivo, que se importa profundamente com o nosso bem-estar. Saiba disso você. Você está sofrendo, está desorientado, está preocupado, está desempregado, com necessidades. Deus, Ele se preocupa com você, meu irmão e minha irmã. Ele não só se preocupa, Ele se preocupa profundamente com a tua vida. E Ele quer te guiar até a satisfação plena que vem dEle. Em segundo lugar, nós aprendemos que devemos ter compaixão pelos outros também. Especialmente daqueles, meus irmãos, que estão perdidos, que estão sozinhos. Tantos jovens, tantas crianças, tantos homens e mulheres perdidos, meus irmãos. Tantos adolescentes. Eu, como professor, eu observo os meninos, os jovens, ali dos 12 aos seus 14 anos, 15 anos. E na maioria, meus irmãos, em sua maioria perdidos, viciados, na pornografia, na violência, sem rumo, sem direção, irmãos. E nós devemos orar por eles, por essas pessoas, pelos perdidos, por aqueles que estão só. Interceder, levar uma palavra de orientação. Aqui nós aprendemos que quem tem o coração do bom pastor, se preocupa profundamente com aqueles que estão perdidos. E deles sentem compaixão. Também nós aprendemos que podemos mostrar compaixão compartilhando a palavra de Deus com os outros. Que é como Jesus faz aqui. E vamos fazer assim, meus irmãos. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos, para aquele que está desorientado. É o que diz o Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus é lâmpada, que ilumina os pés, que ilumina o caminho, que mostra a direção certa. Que mostra os riscos, os perigos, as covas. A compaixão de Jesus, meus irmãos, é um modelo para nossas próprias vidas. Que possamos ter corações compassivos como o dele. E que possamos compartilhar o seu amor e a sua verdade ao mundo. Que Deus te abençoe de maneira poderosa. Se você gostou do Devocional, dá o teu like no vídeo. Compartilha ele também com as pessoas. Para que mais pessoas venham a ser abençoadas em nome de Jesus. Coloca também teus pedidos de oração, tuas necessidades, aí nos comentários. E nós estaremos orando por você. E ora comigo nesse momento. Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, pela tua compaixão, pelo teu amor, Jesus. Que é um exemplo para nós. Nos ajude a ter corações compassivos como o teu, Senhor Jesus. Nos ajuda que possamos ver as pessoas ao nosso redor, como tu as veis. E que possamos compartilhar o teu amor e a tua verdade com o mundo que precisa desesperadamente. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos. Que as nossas mãos sejam as tuas mãos. Que os nossos lábios sejam os teus lábios, Jesus. Pregando as boas novas. Que as nossas mãos sejam as tuas mãos para operar sinais, maravilhas, curas. No coração daqueles que estão quebrantados, sofrendo, sozinhos e desorientados. Nos mostra, Senhor, onde eles estão. E se alguém está me ouvindo, meu Deus, está nesse estado. Que o Senhor venha abençoar este irmão, esta irmã, em nome de Jesus. Dá a direção, Pai. E salvar aquele que está desgarrado, em nome de Jesus. Faz assim, meu Deus, e opera sinais e maravilhas nessas vidas. Cura, meu Deus, aquele que está doente. Abre as portas para aquele, meu Deus, que sofre com desemprego, com uma situação difícil. Faz assim, meu Deus. Libera causas na justiça, mas mostra, Pai, para eles que o Senhor se preocupa com o bem-estar de cada um deles, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Amém.